A quem tá solteiro Não tô valendo nada Tu quer, quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto de ter das erradas Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, quer casamento Mas eu quero vaquejada Nada contra as certinhas Mas eu gosto de ter das erradas Eu sou botada nas cachorras Botada nas campaninhas Todas putas, das putas Nas putarias de quem são botadas Nas cachorras botadas Nas campaninhas Todas putas, das putarias de quem são botadas É só botada nas cachorras botadas É só nas putas É só nas putarias É só botada nas cachorras botadas É só, é só, é só nas putarias Bora, meu sim, bora, sim Isso é pegada de vaqueiro Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da vaquejada Eu não tô valendo nada Tu quer, quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto de ter das erradas Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer, quer casamento Mas eu quero vaquejar Nada contra as certinhas Mas eu gosto de ter das erradas É só botada nas cachorras botadas Nas campaninhas É só nas putas Vai, vai, vai É só botada nas cachorras botadas É só botada nas cachorras botadas É só, é só Oi, vai Isso é pegada de vaqueiro Baixinho, 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 ventinho Venição Se você marcar aí na guitarra Fica legal, vai Ô, Mago Nossa banda também fica legal, velho Eu quero ouvir o groove, já vendo Tom, tom, tom Vizinho, tem um negócio legal aí nesse teclado Pra galera pra cima No três Eu quero ouvir a galera saindo do chão Eu quero ouvir a galera saindo do chão Um, dois, três Vai, é só botada nas cachorras botadas É só nas puta É só nas putariazinhas É só botada nas cachorras botadas É só, é só É só nas putariazinhas É só botada nas cachorras botadas É só nas puta É só nas putariazinhas É só botada nas cachorras botadas É só, é só, é só Oi Pegada de vaqueiro Jonathan Dantas, bora para além de boca Quem gostou faz barulho É só botar nas cachorras botar É só botar nas cachorras botar